Conseguiu ganhar agora o lance e arriscar o chute pro gol, como disse o técnico Tite. E Rafael Lucas. Boa chegada do Norberto, botou uma frente, rolou no meio, o chute saiu, não saiu com força. É o evoluir, chegar pra jogada de gol, como é só que o Jadson faz com o Malcom. Ele fez o que tinha que fazer, né? Errou na execução. Ligação direta pra área, o goleiro saiu mal do gol, o Wilson. E o Wagner tentou cabecear pro gol, mas cabeceou pra fora. Acabala com o esquerdinha, ele sempre limpa pro lado esquerdo, da esquerda pra direita. Tocou no Galhardo! E o Cássio faz uma grande defesa. Agora sim, o goleiro teve que trabalhar. Agora o goleiro justificou treinamento, salário do treinador de goleiro. A chance foi boa, Thiago Galhardo. Bom lance do esquerdinha, posição legal, ele domina e bate. Ele arrumou uma desculpinha pra ele, que a hora que ele bateu, ela veio um pouquinho pra trás. Não tem desculpa não, né? Vem aí, como o Malcom jogou no Wagner, recebeu, bateu. Que bola estranha, né? Ela não saiu forte. Acho que ele bateu até com a chapa do pé, não saiu forte a bola. Jogou muito tempo no Figueirense. Vem aí a cobrança do escanteio, bola pra dentro, Dória! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Felipe! Gol do Corinthians! O escanteio cobrado, Felipe. De novo, eles ficam os dois zagueiros na entrada da grande área. Ele foi, ninguém acompanhou, ninguém veio pra diminuir. A testada dele foi firme. Boa cobrança do Jadson, hein? E ainda no meio do caminho, a bola toca no João Paulo pra enganar definitivamente. Pra tirar completamente do lance, o goleiro Wilson. Bola pro fundo do gol! Com 32 pontos. Cruzamento feito! Espetacular o goleiro Wilson! Foi uma pedrada do Edu Dracena. Se antecipou, ganhou e testou firme. Ah, foi em cima dele. Você viu ele tava no... Foi em cima dele, sim. Mas dá uma olhada na velocidade, no reflexo que ele precisa ter pra tirar a bola com a mão esquerda e mandar pra escanteio. Foi uma grande defesa. Pro goleiro é uma defesa comemorada. Pro Edu, uma chance desperdiçada. Vem aí mais uma cobrança de escapeio. Momento de pressão do time do Corinthians. Nas bolas paradas! Edu Dracena de novo. Ela passou pelo Magnelov que chegou, mas não tocou. Futebol na Globo aqui é emoção. O Corinthians com o Jadson. Olha o toque de cabeça pra fora. E de novo chegou o Felipe. E de novo o Felipe conseguiu cabecear. O Lucas Claro tava na marcação. Ficou sem chuteira. Tenta chegar. Boa bola no meio. E o chute pra fora do Rafael Lucas. A zaga do Corinthians trabalhando bem, mas agora fica com o lance perigoso. Saiu o Cássio. Foi o Cássio o último a tocar na bola. Vem pra cobrança. Descante. Falta! E ela passa com perigo. Você viu a cobrança do Marcos Aurélio? Passou por todo mundo. Olha o Lucas Claro. Passou. Megueba. Boa bola no Megueba. Olha a chance do Rafael. Cruzamento feito! Gol! Gol! Evandro! Gol do Curitiba! Pra tirar 200 quilos nesse instante de peso do torcedor e do time do Curitiba. A bola bem lançada, o cruzamento feito, a defesa ficou, o Evandro foi. Entrou na área, deu o carrinho. Bom passe do Megueba. Cruzamento do Rafael Lucas. Estica e toca o pé esquerdo na bola, Evandro, pro fundo do gol!